Fala, galera! Beleza? Davi Colecionazaki aqui trazendo mais vídeos pra vocês. Bom, galera, demorou bastante tempo, mas hoje eu tô finalmente trazendo pra vocês o review dessa figura, pessoal. Que é espetacular do Pantera Negra. Não, é o espetacular do Pantera Negra, tá? Não sei nem porque eu fiz essa piada aqui, mas enfim. Galera, essa figura do Pantera Negra, né, que é da Wave do Atuma, tá? Da coleção lá do Pantera Negra, Wakanda pra sempre, tá? Ou Wakanda Forever. Beleza, pessoal? Hoje eu vou estar trazendo a review dessa figura, detalhes e análise da figura, beleza? Então, sem mais relação, bora pro vídeo. Galera, eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui a caixa dela, depois eu vou mostrar os acessórios. Galera, essa figura é muito bonita. Galera, aqui, ó. O Atuma, tá? Ele vem com a peça bafe número 5, que é essa perna aqui do Atuma, beleza? Ó, vai ter review desse carinha aqui, pessoal. Sim, pra muitos que acham que já viram o canal, vai ter review desse carinha aqui. Do Namor. Os outros eu não garanto ter review. Eu tô pensando em adquirir a Okoy. E... Mais uns dois dessa coleção, só que eu ainda tô analisando, beleza? Aqui a parte de trás, pessoal, infelizmente, essa caixa, a gente não tem mais o texto em português. Mas tem aqui mostrando os seus respectivos acessórios. E, logicamente, a peça bafe que eu vou mostrar agora. Pessoal, de acessório, ele vem a peça bafe, né? Que é essa perna aqui do Atuma. Queria muito poder montar, queria eu poder montar essa bafe, porque eu achei interessante, né? O visual dessa bafe, né? Mas, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir montar, porque a Wave já tá um pouquinho antiga, né? E vai ficando mais cara. Enfim. Galera, as duas mãos extras estão aqui, tá? Que são os dois punhos fechados pra... Encher os outros pancados, né? Mas, né? Eu prefiro deixar o Pantera Negra com as mãos abertas, porque é típico do Pantera, né? Pra arranhar os caras, né? Enfim. Galera, vamos lá. Essa figura tá muito detalhada. Deixa eu tirar os acessórios aqui. Olha o foco, pessoal. Olha que detalhada essa figura. Galera, essa figura é baseada nas HQs do Pantera, beleza? Ela não vem com nenhuma Red Scoop extra. Infelizmente, eu não tenho também nenhuma Red que possa encaixar aqui nela. Vou fazer depois um PNG, porque eu vou fazer um projeto Pantera Negra em breve no canal. Beleza? Pra abordar mais sobre ele no meu universo Marvel em Stormout. Mas, enfim. Essa capa aqui, pra muitos que se perguntam, ela sai. Mas, pra isso, você tem que fazer isso daqui, ó. Tem que tirar a cabeça dele, se eu não me engano. Tirar aqui a Red, né? Tem que fazer isso daqui, ó. Tirar por aqui, por baixo. Beleza? E o interessante, pessoal. Que você tirando por aqui por baixo. Pera aí, só um instantinho. Que essa corda eu tenho medo de quebrar, né? Essa corda. A Raspberry também, né? Faz material aí, às vezes, muito ruim. Aí você deixa ele assim, né? Lógico que não sem cabeça. Mas você tem aqui a capa, que você pode botar em outros... Em outras figuras, se você quiser, né? Você deixa a capa de lado. E tem aqui a Red do Pantera Negra. E olha que legal, pessoal. Se você quiser, você pode deixar ele tanto com a capa. Que é como eu deixo na minha coleção. Ou assim, né? O Pantera sem a capa. Olha que legal, pessoal. Isso foi uma sacada. E isso eu vou botar um ponto positivo. Isso aqui foi uma sacada muito boa, né? Que a Raspberry fez. Pra... No caso, destacar mais a figura. Dá um detalhamento melhor, né? Enfim. Galera, pra você trocar as mãos extras. Se você quiser trocar, né? Deixar um punho assim, aberto. E outro fechado. É bem fácil. Você tira aqui a mão dele. Tá? Com cuidado, logicamente. E conecta aqui. Tá pronto. Aí faz um cleque. Pra tirar também faz um cleque. Mas tem que tomar cuidado pra não quebrar. Galera, agora eu vou mostrar essas articulações, beleza? Bom, vamos lá. As articulações. Cabeça. Vai esse tanto aqui pra cima. Você pode deixar ele pulando assim. Dando um pulo. Beleza? É... Pra baixo. Vai bastante também. Tá? Gira. 360. Braço. Vou ajustar aqui. Gira. Também 360, né? E galera, esse corpo aqui, pelo que eu tô vendo, é o corpo do Homem-Aranha, tá? É o corpo do Homem-Aranha ou de outro personagem parrudo. Que eles só pintaram de preto pra fazer o Pantera, né? Mas enfim. Aqui, ó. Ele gira. Aqui o braço. O braço vai até aqui, né? Gira aqui na altura do bíceps. Cotovelo dobra todo. A mão faz esse movimento. Tá? Movimento muito bom. Beleza? Eu tô na moda pro oco. Tronco. Enfim. É... Deixa eu ajustar aqui. Pera aí. Aí, pessoal. O tronco. Ele tem articulação aqui, ó. Você vai... Ele vai pra frente e pra trás, né? Gira aqui a cintura. Tá aqui. Inclusive aqui o cinto do Pantera. Só que não tá pintado aqui, né? Só que tá pintado de preto, né? Ó. A coxa tem essa articulação aqui. Gira todo o joelho, beleza? Se você quiser fazer ele pulando assim ou se agachando, dá pra fazer. Beleza? E tem uma leve articulação aqui no pé. Beleza? E aqui também no... É... Em cima da coxa. Beleza? Na coxa não. A coxa aqui. Em cima do pé. Enfim. Galera, vamos ver aqui a altura, tá? Do Pantera Negra. Vamos medir aqui com a régua, beleza? Ele tem aproximadamente de altura... É... 15 centímetros, tá? Escala padrão Mario Legends. Beleza? Trouxe aqui pra comparar, né? Pra vocês terem uma breve comparação, né? Deixa eu afastar um pouquinho ele aqui, beleza? Um dos companheiros de equipe dele, que é o nosso querido Capitão América, né? É o Steve Rogers, que já teve review aqui no canal. Tá? Vocês podem conferir aí na playlist, reviews atualizados. Beleza? E eu trouxe aqui o Deadpool, tá? Pra vocês terem uma noção de tamanho, pra vocês verem como é que ele fica, né? Perto dos outros Mario Legends, tá? Pra vocês terem uma noção, eu falhei no review do Capitão América, mas vou falar aqui de novo. Capitão América, esse daqui não é original, é bootleg, mas... Galera, dá pra disfarçar perfeitamente. Esse Pantera é original, tá? Ambos que vocês me perguntem. Antes vocês me perguntem, no caso. Eu comprei ele já faz um tempinho na Amazon, beleza? Na época que ele tava com desconto. Hoje em dia, se você for ver na Amazon, tá um absurdo de caro esse Pantera. Então, eu recomendo que vocês comprem outro Pantera Negra, tá? Mas eu vou ser sincero, galera. Esse aqui é o melhor Pantera Negra. Melhor do que o visual do MCU. Digo mesmo, melhor do que o visual do MCU. Eu gosto muito do visual do MCU, mas esse visual aqui marcou muito a minha infância, porque eu vi um desenho dos Vingadores. Acho que eu não sei se muitos de vocês vão lembrar um desenho dos Vingadores. Se não me engano, teve só duas temporadas. Passou no Disney XD e depois saiu em DVD. Acho que era Vingadores... Os Heróis Mais Poderosos da Terra, se eu não me engano. Tinha uma música lá. Enfim. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguem o seu assalto, né? Aperta aí o botãozinho de like. Deixa o seu joinha aí pra gente. Comenta aí o que você achou dessa figura do Pantera Negra, beleza? Se você tem ela na sua coleção. Se você ainda pretende ter um Pantera Negra na sua coleção. Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Falou! Tchau!